Filas enormes de carros e motos se formaram na manhã de 7 de setembro, no autódromo da GO020, ponto de encontro dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vestindo camisas verde e amarelo, algumas pessoas também carregavam a bandeira do Brasil. Nos cartazes, muitos em inglês, crítica ao trabalho dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A gente não está aqui em um ato antidemocrático, não queremos destituição, nem ameaça aos poderes, nem um dos integrantes dos poderes. Nós queremos o nosso direito constitucional de ir, de vir, de liberdade de expressão e de se manifestar igual hoje estamos fazendo. Para garantir a segurança dos manifestantes, a Polícia Militar e os bombeiros acompanharam tudo de perto. A carreata percorreu algumas ruas da capital. Em Anápolis, a concentração foi no Parque Jaiara. Caminhões, motos, vans e carros pequenos percorreram cerca de 10 quilômetros em algumas ruas da cidade e voltaram a se reunir na Praça Dom Emanuel. Muita gente também usava camisetas nas cores verde e amarelo e bandeiras do Brasil. Segundo os organizadores, cerca de mil pessoas participaram do evento. Manifestação contrária ao presidente também aconteceu na capital. Membros da Central Única de Trabalhadores e de outros movimentos sociais se reuniram em frente à Praça do Bandeirante. O grupo protestou contra os constantes aumentos, principalmente nos preços dos combustíveis e a favor dos povos indígenas e também da democracia. Alguns manifestantes pediam o impeachment de Jair Bolsonaro. Nós estamos no Brasil todo gritando pela vida, por comida, por vacina no braço e comida no prato. Nós estamos organizando o campo e a cidade, as mulheres, os quilombolas, os indígenas, a população negra, porque nós queremos o nosso país de volta. Obrigado.